E aí, meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Essa aqui é uma série que a gente faz abrindo caixas, abrindo coisas que chegaram para a nossa coleção. Esse é um canal que, para quem já conhece, já sabe. Para quem não conhece, fique sabendo que é um canal sobre os Juventus da Mó, que é um canal que conta histórias do clube, esse clube querido, o Moleque Travesso. A gente quer dividir com vocês, compartilhar com vocês essas informações, aprendendo, descobrindo coisas novas. E aqui nós temos, como eu falei, esse é um vídeo de unboxing. Nós temos aqui uma caixa bem grande que chegou. O nosso amigo Teófilo, lá de Goiânia, de Goiás, ele nos enviou aqui algumas coisas. A gente sabe que ele, sendo de Goiás, aliás, é um grande torcedor fanático do Vila Nova, e um grande colecionador de camisas também, né? Ele é dono de um Instagram bem bacana, um perfil legal lá, no qual ele entrevista outras pessoas, colecionadores também, né? Que é o Teófilo colecionador. Então, mas ele, sendo de Goiás, ele tem lá acesso, é mais fácil a uma confecção lá, que faz camisas e faz material esportivo dos Juventus, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver aos pouquinhos. A gente tem aqui, olha, uma bermuda, shorts aí. É uma bermuda, né? Tem bolsa, tudo. Não sei se essa coleção aqui chegou a vir para São Paulo, não me lembro, não, de ter visto por aqui, hein? Bom, sei lá, né? Vai saber. Às vezes eu tenho uma loja errada. Não, tô brincando, né? Aqui em São Paulo tem as lojas oficiais do Juventus, não tem nada a ver. Outro short, esse aqui. Esse aqui eu vou dividir com o Silva aí, né? A gente vai ver quem que vai ficar com qual. Aqui é uma camisa polo, né? De viagem, de concentração. Da coleção 2019 do Juventus, né? Foi um seis anos em 2020 também. O Superbola tá aí pra lançar uma coleção nova. Mais uma bermuda, então... Alguém vai ficar com uma a menos, né, Silvio? Duas são pra mim e uma pra você, hein? Eu que tô gravando aqui, você não tem como negar. Outra camisa aqui, também de 2019, né? Sem números, sem nada. Outra... Nossa, isso aqui é coisa do Silvio. O Silvio gosta de ter essas camisas de jogo aqui. Também mais uma. E aqui ele tem um brinde, hein, Silvio? Isso aqui é coisa bacana aqui. É uma camisa de... Do 15 de Piracicaba, uma camisa feminina aqui. O Silvio com certeza não vai usar isso, né? Mas... Até porque não cabe nele, né? Mas é legal porque a gente vê que... Existem aí clubes que têm iniciativas... Também foi assistida pela Superbola, é motivo pelo qual eu veio no pacote. A gente vê que tem clubes que têm iniciativas, assim, femininas. É bacana. O Juventus também poderia estar... Poderia estar também fazendo alguma coisa assim. Fica aí a nossa sugestão, né? É legal, é bacana. E também uma forma de... Fazer um marketing, marcar presença junto a esse público aí. Que também consome camisas futebol. Bom, é isso aí. Muita coisa aqui pra gente arrumar. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Curtir o vídeo. E nos seguir nas redes sociais também. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.